Olá, nono ano, vamos aqui para mais uma aula de desenho geométrico aqui, quem vos fala é o professor Johnny Fram, nós vamos com uma aulinha aqui, vou reprisar aqui um pouco a ideia do transporte de ângulo, desenhar um arco capaz desse segmento baseado no ângulo off. Na aula anterior eu fiz, expus o conteúdo, então eu fiz um arco um pouco mais acelerado, agora vou fazer um pouco mais de calma, usando agora um compasso mesmo, de fato um compasso, não uma régua furada, igual estava na última aula, e a nossa régua aqui para quadro, para a gente fazer esse transporte de ângulo. Então vamos nessa, nós estamos na sequência de arco de desenho geométrico, nós estamos na aula 2, o módulo também aí é o módulo 2, só estou aqui, mas é o módulo 2 de desenho geométrico, trabalhando a ideia de arco capaz. Então as próximas aulas vai ser ainda baseado nisso aqui, talvez com transporte de ângulo com valor específico e talvez transporte de ângulo obtuso, tá bom? Então vamos para cá, tranquilo? Vamos ver o que eu consigo fazer aqui dentro de um rápido curto intervalo de tempo aqui, para a gente ver o que a gente consegue fazer. Se der para a gente encaixar os três ângulos, o agudo, o obtuso e o reto, a gente já bota nessa aula, caso o contrário fica para uma próxima. Vamos ver o que a gente consegue hoje aqui, beleza? Vamos nessa então. Primeira coisa que nós temos que pensar o seguinte, é ver o que o enunciado nos diz, tá bom? Aqui diz o seguinte, o dado o segmento BC e o ângulo de medida alfa, tá? De medida alfa. Esse ângulo de medida alfa é uma medida qualquer, para qualquer ângulo agudo, tá? Para qualquer ângulo agudo serve essa condição que eu vou expor para vocês aqui, beleza? Então vamos construir um arco capaz de alfa em relação ao segmento BC. Lembrando que esse arco capaz pode ser para baixo ou para cima, tá bom? Então vamos seguindo aqui, eu já coloquei um roteiro aqui para vocês, esse roteiro também está na página 38 do material de desenho, que você pode verificar lá, que está bem explicadinho o que significa cada um desses aqui. Aqui eu coloquei só em símbolos, tá? Para você entender, e o restante a gente faz, vai aprendendo na prática, tá bom? E você também pode olhar lá e verificar. Beleza? Primeira coisa que eu vou fazer é transportar esse ângulo, tá? O item 1 é transportar esse ângulo ou por vértice B ou por vértice C, ou voltado para baixo ou voltado para cima, não importa onde você vai colocar. Você vai se basear depois que você transportar o ângulo, aí é que você vai fixar as suas medidas e as suas colocações de segmento, tá? Eu aqui eu coloquei borrachinha de apoio aqui na ponta da ponta seca e aqui eu vou usar o pincel como grafite para vocês, beleza? Eu vou transportar primeiro esse ângulo para cá. Como você está usando aí no caderno de vocês, você pode traçar uma paralela a esse segmento aqui, ó, a essa reta paralela a ela, passando por B. Você pode traçar, você pode posicionar a régua de modo que ela fique paralela aqui e traçar uma linha aqui que você vai ter o mesmo ângulo, tá? Afinal de contas serão paralelas. Então tá? Então vamos nessa. Vamos para cá. Ponta seca, você vai posicionar aqui e vai fazer um arco nesse segmento. Um arco convencional, tá bom? Não precisa ser um arco muito grande ou muito pequeno. Então você vai fazer um arco aqui, ó. Beleza? Feito esse arco, a ponta seca, você vai colocar no vértice no qual você quer trazer o ângulo. Eu vou colocar no vértice B para ficar para baixo aqui. Então você vai fazer o vértice, o arco aqui, ó. Um arco também do mesmo tamanho que você fez lá. O mesmo tamanho que você fez, beleza? E aí formou esse pontinho aqui, ó. Guarda esse ponto, ponto, tá bom? Aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto nós vamos precisar dele. Eu vou chamar de ponto, é, ponto D aqui. É, ponto D. Vale esse ponto D aí que nós vamos precisar dele. Agora você vai fazer uma abertura no teu compasso de modo que ela pegue desse pontinho aqui, ó. Do ponto aqui, onde você fez o arco, você vai pegar desse ponto para esse aqui. Isso eu estou só transportando o ângulo, tá? Eu não estou colocando roteiro de transporte ângulo, porque isso nós já sabemos o roteiro, beleza? Fiz o primeiro arco para cá. Esse arco azul foi para cá. Agora o que você vai fazer? Você vai fazer uma medida desse compasso aqui, da ponta seca até a ponta do pincel ou da grafite, até aonde você fechou lá, ó. Então eu tenho que abrir mais um pouquinho para poder fechar lá, ó. Olha aí, ó. Aí você vai fazer o arco, tá vendo? Fez esse arco, esse mesmo arco você vai fazer aqui, ó. Ponta seca aqui embaixo, você faz aqui, ó. E aí você põe a ponta seca no ponto lá onde você marcou e fez aquele arco ali. Ali você determinou um ponto. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto eu vou chamar ele de E. Esse ponto E, você vai formar um ângulo CBT, ou seja, esse segmento vai ser o segmento T, porque já tem aqui, ó, CB, então a próxima vai ser uma semirreta T. Aí você faz isso, ó. Você liga esses dois pontos aqui, ó. Você liga esses dois pontos aqui, ó. Eu vou fazer um pouquinho maior, porque nós vamos precisar desse maior aqui, tá bom? Você liga esses dois pontos aí. Ah, no ponto B aqui, passando por B e passando por E, beleza? Então o segundo, agora o primeiro transporte já foi feito, à medida desse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo alfa, que é igual a esse aqui. Então nós vamos fazer o arco. O arco é o seguinte, nós vamos descobrir o centro do arco, acima ou abaixo. Nesse caso, nós vamos descobrir acima, e aí você faz o simétrico dele, tomando o BC como eixo, que você encontra onde é que vai ficar o ponto arco, se você quiser fazer o arco abaixo, beleza? Então o que você vai fazer aqui? Você vai traçar uma reta N perpendicular a T, perpendicular a T do ponto B. Então o ponto O vai ser de encontro com essa perpendicular e com o lugar geométrico 3. Pessoal, que lugar geométrico é esse, pessoal? O lugar geométrico 3 é a mediatriz, tá bom? Mediatriz é o lugar geométrico 3, tá? É o LG 3, tá? Não é o Luiz Gabriel 3, não, tá bom? É o LG 3, lugar geométrico 3, em relação ao segmento BC. Então o ponto O vai ser de encontro com a perpendicular da reta T, que é essa reta T aqui em vermelho, ó, perpendicular na reta T no ponto B com o lugar geométrico 3 de BC, ou seja, com a mediatriz de BC. Então nós vamos traçar uma perpendicular aqui e uma mediatriz aqui e encontrar o centro do arco, tá bom? Aí depois é só traçar um arco de centro em O, de raio OB ou OC, beleza? Então nós vamos traçar a primeira perpendicular aqui. Como é que eu faço para encontrar a perpendicular em um ponto como esse, tá? Você pode usar o teu esquadro, eu vou usar o compasso, né? Porque é o que nós temos de ferramenta, você vai fazer assim, ó, ponta seca, lembrando que aqui é uma perpendicular com ponta sobre a reta, mas você vai fazer aqui, ó, eu vou passar para o outro lado aqui, tá? Com licença aí, você vai colocar aqui, ó, você vai fazer isso, eu vou botar um pouquinho menor, né? Porque eu não preciso de tão grande aqui, não. Aí você vai botar a ponta seca em B, fazer uma marcação aqui e uma marcaçãozinha embaixo, ó, sempre com a ponta seca em B e sem mudar o segmento. E aí para isso você pode aumentar um pouquinho a abertura e vai fazer isso aqui, ó, com, vou aumentar mais um pouco. Agora você vai com essa ponta seca nesses dois segmentos que você marcou, lembrando que eu estou fazendo a perpendicular, tá? Tem que aumentar porque senão não passa do tamanho aqui da metade onde você marcou, vai do outro lado, com licença passando para cá, vai do outro lado e faz isso, ó, ponta seca aqui no outro arco e marca lá, delimita lá, quase eu não consegui pegar o arco, deixa eu aumentar mais um pouquinho, aqui, né? Beleza. Feito esse, aí encontrou um ponto aí. Esse ponto que nós encontramos é onde você vai traçar a reta perpendicular especificamente no ponto B na reta T, né? Perpendicular na reta T. Aí você vai fazer isso, ó, vai pegar esse ponto e vai ligar aqui, ó, passando aqui por esses dois, ó, consegue visualizar aí? Aí você vai fazer isso, ó, tá vendo? E aí essa reta que eu acabei de traçar aqui, a reta N, essa aqui é a reta N, perpendicular T no ponto B, aqui forma um 90 graus, tá bom? Aqui forma um 90 graus, beleza? Mantenha um local organizado, bacaninho, para você entender o que está acontecendo. Esse primeiro arco é do ângulo, o segundo é da perpendicular. Controla a perpendicular, agora nós vamos encontrar a mediatriz do segmento BC. A mediatriz do segmento BC, você vai precisar usar o compasso novamente para isso, tá? Usando o compasso, fazer a mediatriz. Mediatriz é assim, ó, você faz uma abertura convencional, né, de modo que ela não seja muito grande, nem muito pequena, olha aí, ó. E passa um pouquinho do ponto médio aqui do segmento. Aí você, eu vou travar aqui o meu, né, vai apertar, tem que ser bem justo. Aí vem aqui, ó, no ponto B, arco aqui em cima e arco aqui embaixo, tá? Tá? Arco em cima e arco embaixo. No caso aqui, o meu vale esse de cima aqui, tá bom? Então, deixa eu tirar esse de baixo aqui. Beleza, o meu arco que vale aquele ali e esse de baixo. Mas no outro lado também, com a mesma abertura sem mudar, você vem aqui no segmento C e bota firme aqui e faz aqui, ó. Um arco aqui e outro arco aqui. Encontrou dois pontos. Esses dois pontos que você encontrou aí, é os pontos onde você vai traçar a mediatriz. Vou chamar esses pontos aqui de... Esse ponto aqui ainda não é o ponto O, tá bom? Esse ponto aqui não é o ponto O, não. Então, vou chamar esse ponto de E, de F, né, porque já tem um E ali embaixo. Vou chamar de E e de G. Então, é G, você vai traçar um segmento, é G aqui, uma reta que é perpendicular ao arco, perpendicular ao segmento BC. Então, você vai posicionar a sua régua com firmeza e suavidade, né, que é para traçar um negócio bonitinho. Aí você vai fazer aqui, ó. Essa reta que eu acabei de traçar, ela é perpendicular ao segmento BC, passando pelo seu ponto médio. Esse aqui é o ponto médio de BC. Isso aqui forma 90 graus. E aí nós encontramos um ponto que nós estávamos procurando, tá? Vou marcar de verde aqui para você. Esse ponto aqui que nós encontramos aqui no meio, ó, Esse aqui é que é o centro O do arco de circunferência. E aí o que você vai fazer agora? Você vai pegar o seu compasso, tá? Você vai pegar o seu compasso e vai traçar aqui uma circunferência de centro O e raio medindo O, B ou O, C. Você vai fazer isso, ó. Abriu o seu compasso, ponta C que é em O, abertura até o ponto C. Então, vou tentar aqui fechar aqui, olha aí, ó, até o ponto C. Aí você vai fazer esse movimento. Deixa eu apertar mais um pouquinho. Você vem aqui, ó, você vai fazer isso, ó. Aqui, observe, ó, que ele dá certinho aqui também, ó. Tem que dar certinho aqui e tem que dar lá, porque senão não vai formar, você não encontrou o arco. Então, você vai fazer aqui, ó. Você vai fazer isso, ó. Beleza, estou quase conseguindo. Tranquilo? E aí está o arco capaz do ângulo alfa, entendeu? Então, qualquer ponto que você pegar nesse arco, em relação ao segmento BC, é um arco capaz de enxergar o ângulo, o segmento através desse ângulo, tá bom? Então, segue o roteiro direitinho, transporta o ângulo, encontra o ponto O entre a perpendicular do lado do ângulo com o lugar geométrico 3, que é a mediatriz, e encontra o ponto O e faz o arco. O arco, centro em O, abertura OB, ou abertura OC, dá no mesmo, né? Afinal de contas, ó, essa distância aqui, essa é igual a essa, ó. Esse aqui é igual a esse aqui, tá bom? E qualquer ponto que eu pegar, traçar um arco, um ângulo aqui, vai ser igual ao ângulo alfa, beleza? Esse é um arco capaz de um ângulo agudo, beleza? Esse é capaz de um ângulo agudo. Dado aqui agora um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, né, 90 graus, nós vamos fazer um arco capaz, um segmento BC, um arco capaz de 90 graus. Eu já dei uma adiantada aqui, em relação ao desenho, em relação à reta T aqui, ó, o transporte de ângulo para cá. Esse é um ângulo de 90 graus, então, você sabe transportar um ângulo de 90 graus para cá, tranquilo? Transporta o ângulo seguindo o mesmo passo que a gente fez anterior, veio para cá o ângulo de 90. E essa reta N é uma perpendicular à reta T no ponto B, tá? Só que aí você entende o seguinte, se esse ângulo é de 90 graus, ângulo reto aqui no ponto B, no vértice B, significa que aqui também vai ser sobre o vértice BC, tá? O vértice BC. Então, esse ponto B aqui já é perpendicular no ponto aqui, né? A reta N com a reta T. Tranquilo. Agora, o que nós precisamos encontrar é a mediatriz aqui, no caso, beleza? Então, vamos encontrar a mediatriz do segmento, que é o lugar geométrico 3, tá bom? O lugar geométrico 3. Então, fazendo a mediatriz, é bem simples para você fazer, você vai fazer um arco maior, um pouquinho do que a metade do segmento, vértice em C, faz um arco acima e um arco abaixo, tá? Você vai fazer um arco acima e um arco abaixo. Isso aqui não ficou legal, tá? Cuidado, tem que deixar bem centralizadozinho aqui o compasso, não pode deixar se mexer, beleza? Vamos fazer do outro lado, né? E ele tem que tocar, o arco daqui tem que tocar nesses dois com a mesma abertura. Então, você vai fazer aqui, ó. Converte em C e tocando lá embaixo, tá vendo? Quase não pegava ali, mas é o suficiente para a gente localizar o ponto. Localizou o ponto, marcou, tá? O tamanho do arco aqui não importa, o que importa é você encontrar esses dois pontos. Traçar agora o segmento que passa por esses dois pontos, pelos pontos aqui que eu acabei de marcar, tá? Você pode chamar de ponto T e ponto E. Então, vamos traçar uma reta passando pelo ponto D e E. Agora, vamos fazer aqui, ó, tá? Fiquei na frente um pouquinho para poder atualizar a minha régua. E aí, algo interessante acontece. Nós encontramos esse ponto, que é o ponto médio do segmento BC e a linha vermelha, a mediatriz. Só que, com detalhe, esse ponto médio, quando o arco é de 90 graus, ele coincide com o centro da circunferência, tá bom? Coincide com o centro da circunferência. E aí, você tem a facilidade de você fazer o arco capaz de 90 graus. Descobriu o ponto médio do arco, você nem precisa fazer isso, a não ser que a questão exija que você faça isso, ou o seu professor, queira que você coloque todos os passos, mas aí você pode apenas encontrar o ponto médio do segmento fazendo apenas o lugar geométrico 3, que você já encontra o ponto médio. E esse ponto médio vai coincidir com o centro do arco. E aí, encontrando o centro do arco, já que é o ponto médio, ele vai ter a mesma distância desse ponto até o C e dessa mesma distância até o ponto B. O que você vai fazer? Você vai simplesmente fazer isso. Deixa eu verificar aqui, está na medida certinha. preciso abrir mais um pouquinho, e aí eu vou centralizar aqui, e aí eu faço isso. Faço isso aqui. Aqui está um arco capaz de 90 graus. E qualquer segmento que você tenha aqui, qualquer ângulo que você tenha, tomando desse até lá, fechando aqui, é um ângulo de 90 graus. Então, um arco capaz de 90, ele tem essa facilidade, porque você já encontrou o ponto médio, já encontrou o centro do arco. Então, é simplesmente isso que você vai fazer quando o arco capaz. Beleza? Então, nós vamos ficar por aqui, para que não fique muito longo, até a próxima aula, e a gente vai trabalhar a ideia do ângulo obtuso. O ângulo obtuso muda um pouquinho aqui na perpendicular, mas também não tem muita dificuldade não. E aí, esses conceitos de arco capaz, você vai aplicar em outras situações também, não só direto encontrar o arco capaz. Vai ter alguns contextos, uma historinha aí para você fazer. Beleza? Então, fique com Deus. Abraço. E até a próxima, galerinha. Saudades de todos vocês. Saudades de todos vocês.